E aqui em Padre Viegas, uma boa notícia. A igreja do Rosário, que há alguns anos estava bem comprometida, agora foi recuperada. E quem vai contar essa história para a gente é o Afonso. Tudo bom? Tudo bom, prazer. Prazer é meu. E eu fico muito feliz de ver que alguma coisa está melhorando em Minas Gerais para as nossas igrejas. Aqui teve uma recuperação boa. Teve em 2008, 2009, teve uma intervenção no telhado da igreja, nessa parte da nave principal. E de lá pra cá foi feito um escoramento, um reforço das estruturas do telhado. Só que depois de 2009, ficou uns três anos funcionando bem. Aí começou a dar uma intervenção nas estruturas embaixo, nas colunas. Aí teve de ser feita nova intervenção. A igreja já sofreu muito. Eu fiquei sabendo que essa parte da frente aqui, do altar maior, já caiu toda uma época. Caiu em 1951, caiu essa parte de trás ali. E só em 1962, 63 que foi concluída a restauração dessa parte aí. Acabou tendo que construir uma nova parte, o altar é totalmente novo. É, aproveitou algumas peças do anterior, né? E refez alguma coisa, então manteve mais ou menos a característica. O padrão. Agora, depois dessa reforma do telhado, melhorou a situação da igreja? Melhorou porque em 2013, 14, não estava podendo fazer as atividades da igreja aqui, celebração de misas, as festas, porque estava comprometida. E depois disso, voltamos a reunir aqui na igreja. Está liberado. Que é uma bênção para o povo, né? Reunir nessa casa bonita aqui. Ainda falta muito para a gente ver essa igreja totalmente recuperada. Porque os altares laterais, por exemplo, eles são brancos hoje. Mas certamente tem uma pintura muito mais bonita ali por trás, a original. Com certeza. Além da parte do telhado em si, que a gente está guardando ainda uma palavra final, ver se ficou como devia, dentro dos padrões técnicos recomendáveis para esse tipo de construção, tem essa parte da restauração dos elementos artísticos. E que realmente a pintura que está aí hoje é uma pintura que mascara um fundo de pintura muito mais bonito. E que a gente sonha, inclusive, em restaurar isso aí. Porque para tentar manter o mais original possível. Afonso, muito obrigado. De nada. E parabéns aí. Continue junto com a comunidade, lutando para essa igreja ficar cada dia mais bonita. Com certeza. Gente, esses programas da aviação Cipó de Férias são ótimos, né? Você pega dicas para poder viajar e conhecer o nosso estado. Ainda dá tempo. Falta metade do mês ainda. Dá para você aproveitar muito, né? E eu, como sempre, viajo com o Damper nos pés. Gente, a nova coleção está linda. Mas antes de falar dela, eu quero que você conheça a nova campanha da Damper que está no ar. Se sentir bem é ser autêntico. É tomar suas próprias decisões. E escolher seus próprios caminhos. Ser dono da própria história. A história da Damper é sobre ser você. Tem dias que é um corre-corre danado. Nesses dias, prioridade para mim é o conforto dos pés. A sorte que eu posso contar com a Damper. São vários modelos. Aproveite todas as possibilidades que a Damper tem para você. Damper Calçados. Combina com o seu estilo. Vocês viram, a nossa campanha pelo Brasil afora está linda. E os chinelos Damper acompanham essa tradição. Eu já estou com um novo modelo aqui. São novos modelos, novas cores, com muito conforto e também muita qualidade para você. Conhecer as cachoeiras, as cidades históricas, as montanhas, tudo de bom que tem em Minas Gerais e também no Brasil. Então, se for viajar e você quer uma viagem inesquecível, vá de Damper, seu bem-estar natural. E agora nós vamos fazer a receita com a dona Carminha, aqui na casa do César. Está boa, dona Carminha? Graças a Deus, tudo bem. Ela é uma das cozinhas mais respeitadas aqui do Distrito de Padre Viegas e vai fazer para a gente o quê? O cuscuz de sal e o de doce. Aqui tem o festival de cuscuz, né? Quanto que ele acontece? 12 de outubro. Agora é uma comida típica daqui? É, todo mundo gosta do cuscuz. Cuscuz é muito falado na história. Aí resolveram fazer o festival. E é muito antigo isso? Ah, é porque a gente, desde criança, eu conheço o cuscuz desde criança. A senhora comia muito? Comia. Como é que era? Como é que ele era usado nas refeições de vocês? A gente tomava mais com café de manhã. Com café? É. Não tinha pão, não? Não tinha pão. Bolo de vez em quando, mas era o cuscuz. E como é que vocês faziam ele? A minha mãe fazia no cuscuziro, igual tem esse aqui. Cozinhava? Cozinhava. Fubá? Fubá. A gente tinha o queijo, colocava na caneca os pedacinhos, vinha com o cuscuz, o café, o leite e era o café da manhã da gente. Fazia aquele mexidão? E sustentava, né? E sustentava. E deve fazer bem, porque a senhora está forte até hoje. Olha que beleza. Agora, nós vamos fazer aqui, então, a senhora está começando aí, né? Estou começando. Aqui, gente, é só o fubá de manhã d'água. Só o fubá de manhã d'água. E o que a senhora vai colocar inicialmente? A água. Ela vai mostrar pra gente o ponto que essa mistura tem que ficar. É nesse ponto? Nesse ponto. Pra meio quilo de fubá, a senhora usou mais ou menos um copo desse. Como é que a gente sabe que está no ponto certo? Quando a gente faz assim com ele, ó, que dá os capitais. Ah, mostra aqui, por favor. Ah, fica tipo uma massinha, ó. Deixa eu pegar. Isso aqui eu não vou devolver lá, não. Mas aqui, gente, ó. É tipo uma massinha, assim, que criança gosta de brincar. Então, esse é o ponto dele. O ponto dele. Tá, esse aqui eu vou jogar até no fogo aqui, ó. E agora a senhora vai pôr na cuscuzeira. Vai cozinhar. Gente, outra tradição é essa cuscuzeira. É uma panela maior com água, né, dona Carminha? Com água. Carminha. E aí ela fica fervendo e a cuscuzeira é essa parte aqui, ó, de pedra e sabão, nesse caso. E ela tem uns furinhos. Tem uns furinhos. Como que esse fubá não cai? Ah, ele cobre fundo, né, e não... Empelota, né? Pelota. Ele empelota e tem o vapor também que tá subindo, que praticamente manda ele pra cima e vai cozinhando. Pode colocar aí, por favor. Mas a pessoa tem que saber a quantidade, porque senão puxa e vira aquele mingau lá dentro, assim. Quantidade de quê, dona Carminha? Da água aqui dentro do caldeirão. Se fizer muito até chegar aqui em cima de parte da cuscuzeira, puxa, atrapalha. Tem que ser mais ou menos aonde? Aqui, ó. No máximo a metade, não põe pra cima, não. Então pode colocar aí, dona Carminha. A gente tá colocando o cuscuzeira, ela espalha bem. E aí depois vai ter que colocar mais água? Não. É só essa aí mesmo? Só essa aqui. Agora a dona Maria vai colocar o restante do fubá, vai tampar e nós vamos esperar mais ou menos 40 minutos. Tô lendo. Já passaram os 40 minutos, já isso tá cozido. Tá. E como é que a senhora sabe que tá cozido? Assim, experimenta, faz alguma coisa desse jeito? Não, a gente já sabe o que é os 40 minutos e ele já tá cozido. Ó, gente, ele ficou mais macinho, ó. Não é mais um fubá, né? É um cuscuz. Já é um cuscuz. E agora nós vamos dar uma incrementada nele. Primeiro o doce. O doce. O que a senhora vai colocar? Primeiro o açúcar mascavo, depois o queijo, depois a banana. Pra finalizar a canela. O nosso cuscuz doce tá pronto. Agora vamos fazer o salgado. Agora nós vamos fazer o cuscuz salgado. Nós fizemos o mesmo processo com o fubá, a água e cozinhamos, ó, pra virar o cuscuz. Agora nós vamos dar aquela incrementada nele. Já colocou o óleo, dona Carminha? O que a senhora vai fazer agora? Agora eu vou colocar o tomate. Vai dar aquela refogada, né? Refogada no tomate. Beleza, pode pôr. E ela já tem aqui, gente, ó, que já fritou o bacon e a linguiça defumada. Então, nós estamos fazendo aqui praticamente, né, o que vai dar aquele gostinho no cuscuz. E no festival que tem no dia 12 de outubro, dona Carminha, todo mundo vem assim com misturas novas, com temperos diferentes? Não, sempre é a mesma coisa, só tem o de frango. Eles fazem o de frango também. Ah, tempera com frango. Tempera com frango. Em vez de colocar o bacon, a linguiça, você coloca o frango. Entendi. Mas também o cheiro verde. Tem tudo mais ou menos com a mesma base. É a mesma base. É muito legal, gente. É a tradição de Minas, numa cozinha antiga, com uma cozinheira aí que representa tudo de bom que a gente tem no estado, na culinária. E se você perdeu alguma parte da receita, pode recuperar no site da TV Alterosa, que aparece aí na sua tela. No meu site, viajandoquantoleto.com.br, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo viajandoquantoleto.com.br, ou também nas redes sociais do programa Viação Cipó. O nosso tomate já está dando aquele caldinho, né, dona Carminha? E a senhora vai misturar agora os outros ingredientes? Linguiça e o bacon. Então, depois de refogar aqui, nós vamos colocar o cuscuz. Coloca aí pra mim, por favor. Aí vai muito ao gosto de quem está fazendo, né, dona Carlinha? É ao gosto. Quem quer colocar mais carne, coloca. Coloca. E aí eu acho que pode misturar umas carnes de porco também, um negócio diferente, pode não? Pode. O peixe, será que está certo, dona Carlinha? O peixe a gente faz só com sardinha. Minha esposa, assim, vai me puxar a orelha, que ela fala assim, você quer mudar a receita do pessoal? Eu falei, não, tem que ter criatividade. Quem sabe com o lambari aqui, esse negócio vai ficar gostoso também. Tem tanto lambari aí nos corres. Põe o ovo aqui pra mim, por favor. Tá na mão, dona Carminha. Puxa aí. Então agora colocamos. Agora o cheiro verde. Ah, põe agora? Ah, torresmo. Pode pôr esse todo aqui? Pode. Torresmo. Põe o cheiro verde aqui ou é só na hora de decorar? Pode pôr o cheiro verde. Deixa um pouco. Um pouquinho de cheiro verde. Tá pronto, dona Carlinha? Tá pronto, Toledo. E você pode esperar aí pra você experimentar. Vou esperar aqui, ó, quentando o fogo. Tá quentinho aqui no fogo. Tá bom demais. Chegou a hora de experimentar os dois cuscuz. O salgado e o doce, né, dona Carminha? É, eu faço toda semana. E será que ficou bom? Vamos experimentar, né? É, a senhora ensinou direitinho pra gente. E a senhora não perde o costume. Desde criança comendo cuscuz. Viu aqui e já tá experimentando de novo. Já tô experimentando de novo. Ah, legal. Então vamos lá, gente. Vamos ver se ficou gostoso mesmo. E o que é interessante, quem tá em casa pode achar que fica seco, mas não fica. Não fica seco, não. Mas tem que ter a hora certa de tirar. Tem que ter a hora certa, tem uns 40 minutos pra cozinhar. Se passar? Se passar, aí fica seco. É, isso não é bom, não. Gente, uma delícia. Você pode fazer em casa ou vir aqui, dia 12 de outubro. 12 de outubro. Festival do Cuscuz. É. Agora, eu tava muito curioso, dona Carminha, com esse doce aqui. Porque o salgado eu já tinha comido uma vez, tava só relembrando, mas o doce é a primeira vez. Com banana. Banana e queijo. E queijo. Canela. Dona Carminha, muito obrigado por nos receber e parabéns por manter a tradição. Eu agradeço, Toledo, por oportunidade de eu estar aqui fazendo a receita pro mundo inteiro. Legal demais. É o Cuscuz de Padre Viegas, agora na internet, pro mundo inteiro. E pra fechar o programa, vamos ouvir mais um pouco da bela música da banda Nossa Senhora do Rosário, aqui de Padre Viegas. Até semana que vem, com um belo programa. E pra fechar o programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.